O Corinthians, vem aí, Memphis Depay. E é jogo pra ele, viu? É momento pra ele, porque ele não tem 45 minutos pra jogar, mas ele tem 30. E ele vai ter bons 30 minutos, tudo que o Corinthians... Entrando o Memphis. Uma grande contratação do futebol brasileiro. Memphis pede uma falta. O Corinthians fez uma excelente contratação. O Corinthians na zona de abaixamento contando com o talento de Memphis Depay. Coronado, Memphis na entrada da grande área. Falta nele, falta de Alan Franco. Um pro São Paulo, zero pro Corinthians. Falta. Barreiro, o goleiro tricolor. Memphis na cobrança. Memphis caprichou, bateu no canto! De meta, veja. Não, ela passa pelo lado da barreira. Potencial, olha lá. Memphis cai na grande área, segue o lance. Muito baixo. Kaká, Félix Torres e mais o Gustavo Henrique que entrou. Memphis Depay. Cai o holandês, bola pro Corinthians. Romero. Memphis. Tenta uma devolução. Memphis. Tentativa para no Alan Franco. Tentativa com o André Silva. Memphis, pro meio, pra Coronado. Félix, Memphis. Lisieiro, primeiro. Memphis. Yuri pede. Travado, Memphis. Boa recuperação pro Corinthians. Memphis Depay. Lá vem o lado. Memphis. Com dois a menos o Corinthians. Tenta uma pressão final com o Coronado. A devolução é pro Memphis. Bola longa. Tribla. André Silva continua pedindo. Memphis ganha pro Corinthians. Falta em Memphis. Memphis. Filho. Memphis. Inacreditável. Memphis. Marcado por três. Silva. É a vitória do São Paulo. Depois de fortíssimo. Depois de fortíssimo.